Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Normelin e suas plantas. Meus amores, é com muito prazer que eu venho mostrar para vocês esta folhagem maravilhosa, muito versátil, muito popular, certo? Que eu acredito que na sua casa ou na casa da sua vizinha, alguém que você conhece tem esta planta que é o Philodendro imbé, certo? Esta planta é uma planta muito popular, principalmente aqui no nordeste Geralmente, todas as casas têm um pé de imbé plantado Então assim, é uma planta que, sendo cultivada na sombra, ela fica com esse aspecto maravilhoso Mas, não sai do vídeo, que eu vou falar algumas coisas, algumas dicas que eu vou dar para vocês Se você não sabe cuidar dessa planta, de repente não é tão popular aonde você mora E você quer saber um pouco mais sobre ela, eu vou te passar todas as dicas Fica aí, então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo Não esquece de dar aquele joinha, se você gostar, claro, do vídeo Vou falar sobre ela Meus amores, esta planta Ela é uma planta que pode ser cultivada no seu jardim Ela é uma planta que pode ser cultivada como trepadeira Ela se reproduz muito fácil, certo? Como vocês podem ver, eu vou mostrar a parte de trás dela Vou pedir aqui para mostrar a parte de trás Ela cria essas raízes, certo? Que é para se agarrar nas árvores Então, se você plantar próximo a uma árvore Com certeza, esta planta irá crescer E se agarrar na árvore, vai ficar realmente muito grande E se você quiser ter ela no jardim Também tenha cuidado Porque ela, assim, é invasiva Mas, você pode controlar ela com podas Ou pode ter em um vaso Como eu estou cultivando aqui Como vocês podem ver Ela está toda pendente Ali na parte da frente Mas, aqui, tem bastante raízes Se você quiser fazer muda dela É muito simples Você pode ver Que ela tem vários locais aqui Que se você cortar Certo? Em qualquer local desse aqui Você consegue fazer muda dela facilmente Esse vaso aqui Eu consigo fazer umas 30 mudas Só desse vaso aqui Certo? Você pode também cultivar Não só no substrato Certo? Mas, pode cultivar ela Em água Tendo cuidado para fazer A troca da água Uma vez por semana Ou pelo menos De 15, 15 dias Para que não venha Procriar O mosquito da dengue Certo? Mas, eu já vi dicas Não cultivei ainda Na água Mas, eu já ouvi Pessoas falando Que coloca Três pingos De água sanitária No vaso Que está cultivando E diz que não faz mal Nenhuma planta Eu, particularmente Nunca fiz Mas, se você quiser Tem uma planta dessa Se quiser fazer o teste Você pode fazer Coloca no vidro Transparente E coloca Uma mudinha E coloca Três pingos De água sanitária E faz o teste Já falaram Já falaram Que não mata A planta E que também Não vai reproduzir O mosquito da dengue Já também Vi ela Em vasos De vidro Na água Com A gila expandida Então Coloca ela Coloca a água E coloca a gila expandida Na parte de cima Que não vai ter Como O mosquito da dengue Vim procriar Neste vidro Certo? Ela fica Com essa tonalidade Quando ela está A sombra Essa minha Está na sombra Como vocês podem ver Tem esse verde Maravilhoso Tem pessoas Que dizem Não Ela é uma planta De sombra Não pode Cultivar no sol Eu vou mostrar Uma pra vocês Aqui Eu trouxe pra mostrar Cultivando ela No sol pleno Ela está assim E detalhe Já faz mais de um ano Que ela está Neste vaso Gente E Ela não passa Deste tamanho Está com bastante raízes Tá vendo? É um vaso Que eu coloco No muro Vaso de cimento E ela não se desenvolveu E se vocês verem Pode notar A tonalidade Que ela fica Fica esse verde Mais claro Certo? No início Quando eu coloquei Ela realmente Ficou Com as folhas Muito amarelas Ficou até Caindo Bastante folhas Mas Depois Ela se adaptou De um jeito E assim Eu estou achando Ela belíssima No muro Podem ver Que as raízes Cresceram Parece mais um cabelo Aqui ao lado E as outras Estão se agarrando Aqui no vaso E está aqui Tranquila Quanto a adubação Gente A adubação dela É bem tranquila Certo? Se você colocar Um NPK A 10-10-10 Já está De bom tamanho Eu vou ser sincera Quase eu não coloco Aduação Nessa planta Ela é tão gústica Tão fácil De cuidar Certo? De pouca manutenção Para iniciantes É uma planta Maravilhosa Certo? Então assim Eu quase Não coloco Nenhum tipo De adubação Nessa planta O que eu não acho Nem necessário Colocar A planta Está crescendo Está se desenvolvendo Está com a tonalidade Muito bonita Está saudável Então eu só faço Regar Mas se você quiser Se a sua não estiver Se desenvolvendo Mude o vaso também Como eu mostrei aqui Um vaso pequeno Ela está aqui Pequenininha Um vaso maior Ela está bem maior Se essa planta aqui Estivesse plantada No solo Estivesse no chão Essa planta Estaria enorme Então Depende muito também Do tamanho Do vaso Certo? Que a planta está Para que ela venha Se desenvolver O substrato também É um substrato Também muito tranquilo Qualquer Terrinha de quintal Que você tenha Que seja Uma areia preta Você pode plantar Também ela Tranquilamente Nada de substrato Caro Substrato Só se você realmente Não tiver E vai ter que comprar Então Você pode comprar E colocar Mas é uma planta Que para ambiente interno Fica assim Esse verde maravilhoso Para você colocar Na sala Na varanda Falam que ela É uma planta Muito tóxica Gente Eu tenho criança Em casa Eu tenho animais Em casa E nunca tive Nenhum problema Com nenhum tipo De planta minha E se você observar Eu acredito Que a maioria Das plantas São tóxicas Então ninguém Vai pegar uma planta Vai comer Vai mastigar Se acontecer É assim É muito raro Então tem que ter cuidado Se você tem criança Que você vê Que mexe em planta Alguma coisa assim Então Evite ter Não só ela Como outros tipos De planta Também Que são tóxicas Ou coloque Ou coloque No local Que a criança Não venha Ter acesso Se você tem Um animal De estimação Que realmente Gosta de estar Mordendo as plantas Então pesquise Bastante Antes de você Ter qualquer planta Em casa Porque muitas Plantas São tóxicas Então cuidado Com animais Que mexem Como os meus animais Em casa Nenhum mexe Em planta Meu filho Também Pequeno Tem sete anos Mas não vive Pegando Torando folhinhas De planta Nenhuma Então Assim Nunca tive problemas Essa semana mesmo Fiquei sabendo Que a rosa do deserto É muito tóxica E que mata Eu tenho Muitas rosas do deserto E graças a Deus Nunca aconteceu Nenhum tipo De acidente Com a rosa do deserto Eu acredito Que você Ou alguém Que você conhece Tem rosa do deserto Em casa também E nunca aconteceu Nenhum acidente Então É só ter cuidado E pesquisar Se tem um animal Que mexe em planta Ou tem criança Que mexe em planta Então pesquise Bastante Antes de você Ter qualquer tipo De planta Na sua casa Tá joia Meus amores Mas Se não tiver Esse tipo de problema Podem ver Que é uma planta Linda Maravilhosa De fácil cultivo E que você Pode ter Na sua sala Na sua área Ou na área interna Ou na área externa Só vai mudar A tonalidade dela Certo Mas é muito tranquila Meus amores Meus amores Eu vou deixar O card Os cards Para vocês verem Outros vídeos Tem muitos vídeos De flores De folhagens Também Muito bonitas Então Tem aqui Tem aqui o filodendro Para casa Se é de fácil cultivo Se você tem Alguma dúvida Quiser esclarecer Alguma dúvida Pode falar Nos comentários Que eu vou Responder Com muito carinho Beijo no coração De vocês E até a próxima E até a próxima